Um dos recursos que o nosso e-mail do Outlook ou do Hotmail nos possibilita é anexar uma foto no corpo do e-mail que nós queremos enviar. Ao invés de você anexar como um arquivo que fica ali pequenininho, acredito que você já saiba fazer isso também, a gente consegue anexar no próprio corpo do e-mail, onde você digita ali o seu texto, você consegue anexar imagens por ali também. E é isso que eu quero te mostrar agora, como é que você faz isso. E por que isso é importante também, Taylor? Qual é a diferença entre os dois? Porque em determinados momentos, você precisa enviar algo anexo ao seu texto e você ali mesmo pode mostrar o que é, no próprio corpo do e-mail. Quer ver? Eu vou fazer detalhadamente aqui para você. Vou compartilhar a minha tela. Você já está vendo aqui a minha área de trabalho. Minha área de trabalho não, desculpa. Você já está vendo aqui a tela com a página do meu e-mail aberto. Eu vou normalmente escrever um novo e-mail. Vou apertar aqui, novo e-mail. Eu quero escrever um novo e-mail. Apertei. Ele vai abrir aqui a opção para eu adicionar para quem eu quero enviar. Adicionar um assunto, normalmente. E aqui eu posso escrever no corpo do meu e-mail. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou apertar aqui dentro e vou digitar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você estiver escrevendo. Olha só a foto que eu tirei da minha filha. Um exemplo aqui. A foto que eu tirei da minha filha. E vou adicionar a foto aqui embaixo. Eu vou adicionar ela aqui. Vou adicionar ela aqui para você ver. Olha só. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui. Eu vou marcar de vermelho aqui esses três pontinhos aqui. Está vendo? Três pontinhos aqui no canto direito. Eu estou marcando de vermelho. Vai ter lá. Você vai apertar nele. Apertei. E ele vai abrir uma janela com várias informações. Você vai vir aqui em inserir fotos. Inserir fotos. É isso que eu quero. Só apertar. Apertei. E ele vai abrir alguma pasta do meu computador. E aqui nós vamos procurar a foto que a gente quer. Para mim, já abriu diretamente na pasta que eu queria mesmo. Ela está aqui dentro, a foto. Mas caso com você não tenha feito isso, o que provavelmente vai acontecer é normal. Você vai procurar pelo seu computador aqui, na pasta de documentos, de imagens, na área de trabalho, em músicas, em vídeos. Onde você quer pegar essa foto. Onde essa foto está. Você é quem precisa procurar dentro do seu computador. A foto que eu quero adicionar é essa daqui. É essa foto aqui da minha filha com o meu cachorro. E aí como é que eu faço? Simples. Você vai apertar duas vezes com o seu mouse em cima da foto. Vou apertar duas vezes. Uma, duas. Olha o que ela fez. Ela carregou aqui. Olha onde ela está. Está aqui no corpo do e-mail. Digitei o texto. Digitei aqui a outra parte do texto. E aqui está a foto. Olha ela aqui. A foto aqui. A foto aqui no corpo do e-mail. Ao invés de eu anexar ao e-mail. Ao invés de eu somente anexar. Eu coloquei a foto diretamente no corpo do e-mail. Esse é um recurso bem interessante. Bem interessante mesmo. Eu utilizo com uma certa frequência isso daqui. Quando eu preciso, por exemplo, mandar um passo a passo para ir para alguém. Fala assim. É dessa forma que você vai fazer tal recurso no seu computador. Eu vou tirando a foto e vou anexando. Passo 1. Coloco aqui. Passo 2. A mesma coisa que eu fiz aqui. Eu não anexei aqui uma imagem. Então vamos supor que essa daqui é o passo 1. Embaixo eu vou anexar uma outra imagem. Passo 2. Vou anexar uma outra imagem. Passo 3. Então esse é um recurso bem interessante de ser feito. Depois que você inseriu. Colocou o endereço para quem vai ser enviado o assunto. É só você vir aqui e apertar para enviar a mensagem. Que ela vai ser enviada normalmente ali para o destinatário. Para quem você colocou para receber o e-mail. Tá bom? Gostou dessa dica? Você acha que ela realmente é ou vai ser importante para você em algum momento? Então olha só. Tudo isso que eu passei aqui. E tudo que eu passo aqui no canal 60+, digital. Eu vou aprofundar na semana Descomplicando o Computador. É um evento online gratuito. Que vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de março. Serão 3 aulas totalmente gratuitas. Onde eu vou te mostrar exatamente como você passar a ter mais confiança. Ter mais segurança em utilizar o seu computador ou notebook. Sem ficar dependendo de outras pessoas. É muito importante a sua participação. Porque eu tenho certeza que você vai aprender algo novo durante esse evento. Tá bom? Então faça sua inscrição tocando no link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar ou apertar no link. E lá no site que vai abrir você vai preencher o seu e-mail e o seu número de telefone. Feito isso, não se preocupe. Você vai receber todas as informações direitinho para você participar do nosso evento. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.